1hrhrhrhrhrhrhrrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhr O que é isso? Vamos! 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 Amém. Música 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 O que é que está acontecendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Obrigado. Eu gostaria de convidar aqui a Ana, a Vladimir e a Karim. A выполnência muito importante a partida. Bom dia! Eu sou um estroço Na simbofone O sombra, um azul Na sua alma O sombra E a luz A luz A sombra, um azul Pode ser um mal É um mal E já se tornou seu esmolho, e não sei o que você conhece. Você é muito claro que você conhece. Parece que isso é um brilhante, um brilhante de beijão. A tristeza é um brilhante, o seu coração cresce. Vem, sai Sexta é a vida que é do fim Vem, tá ligado Sai Vem, tá ligado Vem, tá ligado Vem, tá ligado Vem, tá ligado Sexta é a vida que é do fim Vem, tá ligado Vem, tá ligado Vem, tá ligado Sai Vem, tá ligado Vem, tá ligado Vem, tá ligado Vem, tá ligado Essa música é uma música filosófica de blues rock. A 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 CIDADE NOVA 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 E na história da rua E no mundo que me saiu Na chai com a mãe A periguação E na hora de sair 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 Apoio Apoio Próximo Slamo a Deus Apoio Próximo Eu vou te ver Póximo LPatrê Como? Mas... Então, a próxima música ele escreveu meu amigo, com quem nós gravamos um álbum, que foi em 2011, Igor Aнаtomievich Gorin. Ele vive em cidade de Geroa de Moscou. Ele já viu seu 50-lete. O que ele morreu um filho, o meu filho, o Máxim Igorovich. Ele é um filho de um filho de dois anos. É uma história de uma história do Starter. Mas é minha música, a palavra, por Deus. Tchau, tchau. 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 Mesmo suas músicas e suas músicas, o que cumpra a alma, é tudo nosso. A CIDADE NOVA 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 Obrigado, amigos! 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 Obrigado! Obrigado, amigos! 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 Obrigado, everybody! Obrigado, amigos! aí a mulher diz que ela se apresou. Ela se apresou que se apresou? Se você quer que seu pai sobre ele se pô? E é essa música. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?